O anúncio dos Correios Britânicos pegou todo mundo de surpresa. É raríssimo o Royal Mail, que é o Correio Real, dedicar uma coleção de selos a um grupo de música. Em toda a história, isso só aconteceu com cinco bandas que são icônicas, os Beatles, Pink Floyd, Queen, Rolling Stones e Iron Maiden. Aliás, antes de 2005, esse tipo de homenagem era proibida. A regra só permitia que membros da família real fossem representados nos selos. Essa é a primeira vez que os Correios daqui dedicam uma coleção inteira a um grupo pop feminino. Elas são, sem dúvida, uma das girl bands mais famosas do mundo. E, mais do que isso, elas são realmente um símbolo do Reino Unido. Se vocês se lembram bem, as Spice Girls foram um dos destaques da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Se apresentaram ali, na frente da rainha. Algumas delas, inclusive, como a Mel B e a Victoria Beckham, já receberam condecorações da família real. A Victoria tem, inclusive, um título real. A formação original de 1994 está completando agora 30 anos. Isso significa, Júlia, que a gente está ficando velho. E, para celebrar essa história, então, vão ser lançados 15 selos, com as carinhas de cada uma delas. A Mel B, a Mel C, a Ginger, a Emma e a Victoria. Um detalhe bem curioso, repara bem no canto superior esquerdo do selo, que vai aparecer para vocês agora. Todos esses selos vêm também com o perfil do rei Charles. É que o novo monarca passou a estampar todos os selos oficiais, desde abril do ano passado, um mês antes da coroação. As Spice Girls agradeceram a homenagem, disseram que estão muito empolgadas com a ideia dos Correios Britânicos. O grupo ficou ativo mesmo durante uns quase 15 anos, entre idas e vindas, e só aqui no Reino Unido alcançaram nove vezes o topo das paradas de sucesso, com músicas como Say You'll Be There, Spice Up Your Life e, claro, a mais famosa, Wannabe, que ficou em número um da Billboard por quatro semanas seguidas. Vamos ouvir um trechinho. E aí